Olá, seguidores queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria de dizer para vocês que nesse momento eu vou narrar esses últimos vídeos da Expo Centro. Essa cadeira quick que eu fiz, o rapaz era professor de musculação, estava bem tensionado no pescoço e não só ele como os outros vídeos eu irei também narrar. Quero agradecer a todo mundo do outro lado, seja muito bem-vindo aos novos inscritos e a vocês que estão comigo desde o início. Estamos finalizando as últimas cadeiras quick aqui do nosso canal. E vocês sabem que a Expo Centro foram muitos vídeos, alguns diferentes, outros parecidos, mas como eu sempre digo, a cadeira quick é sempre uma experiência cada pessoa que sente. Nesse momento eu estou alongando ele, ele estava bem cansado, se eu não me engano ele não era paulista, ele tinha vindo para o evento. Como vocês sabem, a Expo Centro foi um evento assim voltado para a área do esporte. E nesse momento eu vou tocando nos ombros dele e faço esse alongamento maravilhoso que a gente faz o sangue circular e relaxa todo o músculo. E agora eu pego em cima da escápula. Por que narrar? Porque senão o vídeo vai ficar vazio e vai ficar muito frio. E eu acho bacana narrar para que vocês possam entender que realmente eu estou aqui com vocês. Eu alongo a escápula dele, alongo, vou alongando bastante. Como ele era um cara não tão musculoso, porém tinha músculo, então ele tem bastante tensão. Como vocês sabem, a musculação, além de crescer o músculo também inflama. Então a masoterapia para as pessoas que praticam esporte, dependente de ter esse intenso ou moderado ou forte, é maravilhoso. E agora eu vou alongar ele. Esse alongamento também é ótimo. É muito legal. E como eu sempre digo, não é comum fazer tantas coisas que eu faço na cadeira Quick. Eu acredito que muitos de vocês aqui no canal já deve ter visto outros vídeos de outros canais, até mesmo da cadeira Quick. Eu acredito que a minha cadeira Quick seja um pouco diferente, não que eu queira ser melhor, porém diferente. E agora eu pego um pouco de dedo, faço agora repercussão, trago ele para o centro e agora eu faço uma aplicação como se fosse da liberação que alonga o pescoço e também acaba alongando os ombros. Esse alongamento é uma delícia. E eu quero dizer desde já para vocês aqui, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens, pelas observações positivas. Dizer se a minha voz é boa eu não sei, sei que eu falo de coração com vocês. E agora eu faço o giratório nele que é maravilhoso. Esse giratório quando a pessoa se entrega, ele passa uma leveza para o corpo assim impressionante. Tem gente que fica insegura porque às vezes é muito forte, mas eu estou acostumada com isso. Eu finalizo ele e agradeço por ele ter permitido eu tocar nele. E eu espero que você escuta esse vídeo também porque a cadeira Quick é sempre uma nova experiência. Esse rapaz, ele era do Rio de Janeiro, eu tenho certeza, ele era do Rio de Janeiro, ele era do interior do Rio de Janeiro. Eu fiz bastante alongamento na escápula dele, que ele falou que estava bem tensionado, pego nos braços, faço apopamento. A sacudida que eu dou, não é que eu seja bruta, porque às vezes a pessoa está do outro lado, está assistindo, pode, não, não é bruta. Quando a gente sacode, a gente faz circular o sangue, a musculatura, a gente solta bastante e é uma leveza enorme para quem não está acostumado a receber nenhum tipo de atendimento terapêutico. Que a massagem, ela é sempre realizada da maneira que você enquadra, você aprende de uma maneira na especialização e você bota ela na prática do seu jeitinho. Eu alongo bastante na cadeira Quick porque eu acho que é uma delícia, acalma, desacelera. E eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo o possível para fazer com que o canal traga sempre experiências boas, positivas de massoterapia. Eu tento sempre trazer coisas que vocês benéficam, que vocês possam agregar aí na vida de vocês com mais facilidade ou aplicação ou até mesmo conhecer essa área e procurar um terapeuta bacana para cuidar de vocês. Eu alongo, alongo e alongo ele. A escápula é uma região muito tensionada, né? Muita gente às vezes dirige, pega peso e acumula muito cansaço nos ombros. Então você pega como se você estivesse tirando uma tonelada de cima dos ombros. Eu dei uma puxada na cadeira ali, não sei se vocês viram porque eu estava num espaço bem curto ali, mas eu consegui fazer horrores de milagre. Alongo ele bastante. E sempre deixando claro que a cadeira quick ela pode ser feita tanto em festa, casamento, evento. Ela é bem vinda em todos os aspectos. E agora eu vou fazer um pouco de toque de um dedo como se fosse um chiato, porém a massagem, apalpamento. Que vocês possam relaxar também com esse vídeo, que vocês possam curtir. Eu sei que tem gente que gosta da cadeira quick, tem gente que não gosta. Aí eu vou voltar sim com os vídeos da praia. Eu vou realizar os vídeos da praia assim para vocês saberem. Só que eu não vou entrar em dezembro, né, porque foi um mês muito corrido. Vai sendo muito corrido por eu agora estar trabalhando fixa num lugar. Antes eu trabalhava aleatório, né, atendendo em vários lugares e pessoas e a domicílio. Porém agora eu estou fixa lá no Becas Studio, que fica em Higienópolis. Número 85, só para vocês saberem. Então ficou muito mais curto o tempo para mim produzir os vídeos. Mas eu estou fazendo o possível para tentar trazer dois ou até mesmo um por semana. A minha vontade era trazer três, mas realmente eu não tenho tempo, pessoal. Eu quero pedir muita desculpa a vocês, realmente, porque às vezes vocês ficam na perspectiva de trazer um conteúdo toda semana, mas eu ainda não consegui. Mas eu sempre vou atualizar o canal todo mês, porém não todos os dias. E quero também avisar o seguinte, que o Shot pra mim é uma ferramenta muito bacana aqui no YouTube, tá? Só para vocês saberem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Os Shorts são sempre uma prévia do conteúdo ou alguma coisa que já foi realizada e eu compartilho. Terapeuta com o Engraçado, mas eu sempre estou atualizando lá. Também faço questão que vocês deem uma passada no Shot. Deixem comentários de vocês, que para mim sempre é muito importante o retorno de vocês. Porque o canal vive e cresce em cima do retorno de vocês. Voltando ao vídeo, eu faço bastante apopamento nele. Esse alongamento também é muito legal, essa parte que a gente desliza bastante. O meu áudio tinha parado, então eu tive que narrar. Acho que o microfone parou, se não me engano. E voltando aqui, eu faço bastante massagem no ombro dele, porque ele falou que estava super cansado. Esse rapaz falou que daria preferência mesmo na parte superior. A palpa, a palpa, a palpa. A massagem é repetição, porém os movimentos podem ser ecléticos ou iguais. Vai depender muito de quem está atuando. E essa parte da asa, da escapa, dos braços, acho que o tronco superior é sempre muito cansativo. Eu espero que vocês possam curtir novamente repetindo. Vocês possam deixar o comentário de vocês, a observação, opiniões. Eu aceito dizer que a massoterapia não é um milagre. É uma dedicação intensa todos os dias, a nível de crescimento. Porque tocar no outro é uma responsabilidade muito grande. E para vocês massoterapeutas que estão assistindo aí do outro lado, não existe fórmula mágica. O que existe é dedicação, aprendizado e persistência. Pego na orelha, que é um ponto maravilhoso. É o ponto da imunidade. E eu vou descendo para a parte de baixo e agora eu pego na cervical. A cervical é um ponto crucial, onde normalmente a gente pode atuar na pressão, nas dores no corpo, hipertensão, dor de cabeça, noite mal dormida. Volto ali de novo. Que chama-se na cultura japonesa, chama-se Feng Shui. Que é a parte da cervical. Que é o ponto de trás. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu convido a vocês todos que já estão inscritos aí, que chegaram agora, os nativos. Também que deem uma olhada nos vídeos lá atrás. Mas que de repente vocês podem tirar algum aproveito e também pedir alguma coisa em cima daquilo, viu? Deixe o seu like, seu comentário. Para mim é sempre muito bacana o retorno de vocês. Afinal o canal está vivo e crescendo cada dia mais com a ajuda de vocês aí do outro lado. E para você que entrou aqui agora, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua visualização. E se você curtir, você mostra para o YouTube que o nosso canal é super instrutivo e é útil para a plataforma, viu? Gratidão desde já. E agora eu faço a repercussão em cima que é maravilhosa essas batidas. Solta toda a musculatura. Leva um peso enorme das costas. E eu sempre me coloco no lugar do outro, viu? Quando eu estou atuando, eu sempre me coloco no lugar de posição como se eu estivesse recebendo. Então eu atuo com amor, com carinho, com respeito e com gratidão por estar ali, né? Porque o outro deixar você tocar nele já é uma grande coisa. E as pessoas hoje são muito desconfiadas, não confiam em ninguém. Acho que a massagem é uma brincadeira, mas não é. Não é, desculpa. E agora eu vou alongar ele. Acho que ele chegou até a cochilar, se não me engano. E alongo ele para a lateral. Quando eu faço esse alongamento, eu alongo a lombar e as costas. Isso, alongo ele. Esse dia era o último dia, se vocês podem perceber que já está vazio. E ele realmente foi o último cliente que eu atendi da Expo Center. Que foi o Carioca. E pego mais um pouco. Agora eu vou subindo para a cabeça. A cabeça também é um ponto muito legal. Quase perto da cabeça. Não, embaixo da cabeça. Perdão. Estou ali entre a cervical. Isso, voltei na cervical. Desculpa. Vocês podem ver que eu falo, mas não tem áudio lá porque o microfone parou. São coisas que acontecem. Quando a gente vai produzir um conteúdo, existe ENES imprevisto. Obrigada, meninas. Obrigada a todos vocês. Se eu pudesse diria o nome de todo mundo aqui agora. Eu sou assim mesmo. Gosto de agradecer. Viu? Sou grato o tempo inteiro porque eu acho que isso é muito importante. É como eu sempre digo. O universo te devolve exatamente o que você solta. E o que eu quero aqui no canal é que nós possamos um torcer pelo outro. Um pela vitória do outro. Cada um na sua caminhada. E agora eu alongo. Alongo ele. Essa sacudida também é muito legal. As pessoas gostam muito. Como ele era o último, eu queria... Ele ficou esperando. Eu quis dar uma caprichada. Porque, afinal de contas, uma pessoa esperar para ser atendida já é um grande privilégio. Essa aplicação que eu vou fazer agora aí com o cotovelo. Eu aprendi com um professor japonês, viu? É muito legal. E agora eu mudo a posição. Você viu que ele está totalmente entregue, né? Bem relaxado. Se eu não me engano, tinha pessoas lá embaixo ainda passando e tal. Mas já era... estava finalizando já. E agora eu vou para a lombar. Na parte inferior. Também, normalmente, onde está ali o disco, né? Que liga a parte superior com a parte de baixo. Passo um pouco de dedo. O dedo é o shiatsu. Para quem não sabe, do outro lado. Mas eu gosto mais do apalpamento, deslizamento, desalongamento. Eu tenho certeza que é muito prazeroso. O fato de eu ser intensa na massagem, só pra vocês entenderem. Não estou sendo bruta. Eu estou só pensando no outro, que às vezes é tenso, é musculoso e preciso um pouco mais de pressão. Pra poder sentir a massagem. Ficar feliz no final e leve. E agora, eu vou fazer o giratório nele, se não me engano. É isso mesmo. O giratório. Peço pra ficar sentado quietinho com o bumbum. E eu vou girando. Isso também eu aprendi com uma professora. Ela fez em mim e eu falei, nossa, que maravilha. Vou aplicar nos meus atendimentos. A pessoa tem que estar segura. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Porque acha que você não vai dar conta de segurar ela. E agora, o alongamento da tesoura. Aí, é maravilhoso também. Você alonga bastante a parte inferior e a parte superior. Não vai ter o relato dele, porque o vídeo ficou sem áudio. Mas ele curtiu bastante. No final, ele agradeceu super. A namorada dele também fez, se eu não me engano. E eu já estava exausta. Nesse dia, eu tinha atendido acho que 40 pessoas. Lembrando o seguinte, que 40 pessoas entre 10 e 15 minutos. Ou 5 ou 10 minutos, depende. Ah, 40 pessoas. Sim. E eu estava preparada, viu? Fiz bastante musculação. Me alimentei bem. Bebi muita água. Cuidei do meu interior. Cuidei do meu exterior. Para tocar em todas essas pessoas. E agora, eu faço o giratório, que é maravilhoso. E ele super deixou. Porque você vê que o pescoço dele vai naturalmente e volta. Ó. Ele está super relaxado. É muito importante esse alongamento. O pescoço agradece toda a tensão física do dia a dia. E eu espero que vocês tenham curtido mais esse conteúdo. Para finalizar. Para finalizar. Para finalizar. Para finalizar. Para finalizar. De boaação física. OK. E tem um pouco de desempenho. E certo? De boa?